A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando o estudo dessa obra maravilhosa Paulo Estevam, do nosso programa Ensinamentos de Paulo de Tarso, onde a cada passo nós temos uma aula de evolução espiritual, e essa aula está disponível para qualquer um de nós, qualquer um pode seguir esses passos. E é interessante que às vezes as pessoas falam, poxa, mas você quer imitar o Paulo? Sim, queremos, se não dá para ser puro agora, vamos botando metas, vamos imitando os passos, vamos seguindo os passos. Essa que é a questão importante, nós temos que entender que nós reencarnamos para a nossa evolução. E como anda a nossa evolução? Quantos passos já demos? Onde estamos? Em que patamar nós estamos? O que nós estamos sabendo sobre nós mesmos, no que se diz respeito à nossa evolução espiritual? Então é estudando essas biografias, é nos espelhando, nos fortalecendo, que a gente vai caminhando. Nós estamos na segunda parte do livro Paulo Estevam, o meu livro é na página 262, Onde nesse momento, estão falando justamente sobre o Saulo, essa conversão de Saulo. Então, nesse momento, como o Emmanuel está colocando aqui para a gente, sobre esse momento histórico. O Emmanuel diz que o convertido de Damasco estava surpreso a mais não poder. Simão apresentava argumentos irretorquíveis. Sua inspiração assombrava-o. E o Simão continua falando. A vista do que ocorreu, importa que te vais logo que caia a noite. A luta iniciada na sinagoga dos silícios é muito mais importante que os atritos de Damasco. É possível que amanhã procurem encarcerar-te. Além disso, a advertência recebida no templo não é de molde a procrastinarmos providências indispensáveis. Saulo concordou de boa mente com o conselho. Poucas vezes na vida escutaram observações tão sensatas. E agora eles estão vendo, com essa mudança de Saulo, que vem o quê? Vai virar perseguição. E o Pedro está sendo muito racional, está sendo lógico, e está querendo também poupar e aproveitar essa mão de obra desse homem, Saulo, que tanto quer mudar. Então, o Saulo concordou e tal. E o Pedro disse para ele, Pretendes voltar à Silícia? E o Saulo fala, Já não tenho mais aonde ir. E aí o Pedro fala para ele, Pois bem, partirás para a Cesareia. Temos ali amigos sinceros que te poderão auxiliar. Uma coisa interessante é das amizades, né? Sempre um tem alguém para acolher, para ajudar, para deixar pernoitar. É muito interessante isso, que é um ensinamento bem bacana, porque muitas vezes nós não oferecemos a nossa casa, as nossas condições, para acolher as pessoas. E às vezes a gente perde grandes oportunidades com isso. E o Emmanuel diz que o programa de Simão Pedro foi rigorosamente cumprido. A noite, quando Jerusalém se envolvia em grande silêncio, um cavaleiro humilde transpunha as portas da cidade, na direção dos caminhos que conduziam ao grande porto palestinense. Torturado pelas apreensões constantes da sua nova vida, chegou a Cesareia decidido a não se deter ali por muito tempo. entregou as cartas de Pedro, que o recomendavam aos amigos fiéis. Recebido com simpatia por todos, não teve dificuldades em retomar o caminho da cidade natal. Então a gente vê essa trajetória de Saulo, que ele anda muito, né? Quando ele se converter para Paulo, ele vai andar bastante. Uma vez eu li uma informação do Severino Celestino, que é um espírita dedicado, bastante estudioso da vida de Paulo. Se eu não me engano, ele falou que pelas rotas que o Paulo fez, ele andou em torno de 12 mil quilômetros a pé na divulgação do Evangelho. O Emmanuel diz, Dirigindo-se agora para o cenário da infância, sentia-se extremamente comovido com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho a sugerir cariciosas lembranças. Ali, um grupo de árvores envelhecidas despertaram especial atenção. Várias vezes, passou por caravanas de camelos que lhe faziam relembrar as iniciativas paternas. É interessante que a gente está vendo agora um Saulo com um pensamento mais tranquilo, de recordações, ele está nostálgico aqui nesse momento. Tão intensa lhe for a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações, que a vida do lar se lhe figurava um sonho bom, de há muito desvanecido. Por meio de Alexandre, receber as primeiras notícias de casa, lamentava a partida de sua mãe, justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa. É interessante que muitas vezes nós não valorizamos a família, muitas pessoas não valorizam as mães. A gente sabe que tem mães e mães, tem vários tipos de mães, mas muitas das vezes nós não valorizamos e quando partem a gente se arrepende. Quando a gente amadurece é que a gente entende, às vezes, o cuidado de certas mães. Então, que a gente aprenda nesse momento aqui. Justamente, quando tinha maior necessidade de sua compreensão afetuosa, mas entregava a Jesus os seus cuidados nesse particular. Do velho pai, não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo de maneira integral, certo não aprovaria a sua conduta. Então, o Saulo, ele já sabe mais ou menos o que ele vai encontrar. Ele faz esse perfil da mãe e do pai dele. Atingiu as primeiras ruas de Tarso de alma opressa. As recordações sucediam-se ininterruptas. Batendo a porta do lar paterno, pela fisionomia indiferente dos servos, compreendeu como voltava transformado. Os dois criados mais antigos não o reconheceram. Guardou o silêncio e esperou. Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado, gesto largo de espanto, não, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconheceram de pronto o filho. E aí é esse momento desse encontro de Saulo com o pai, que o pai dele não vai aceitar essas mudanças. Ele já desconfiava que o pai dele... Por quê? Porque o pai dele estava muito comprometido com o farisaísmo. Então, ele sabia como o pai dele pensava. E nesse momento o pai dele fala. Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção. Será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou-o afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Isaac sentou-se e, buscando penetrar o íntimo do filho, com um olhar percorciente, interrogou em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Olha só, né? Gente, olha que prova para o Saulo. Um homem tão orgulhoso, tão reconhecido, uma pessoa tão famosa. E agora, as suas ideias, as pessoas acham que ele está doente. Olha que interessante isso, né? E o Emmanuel diz que, para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desse ferido na sua sensibilidade afetiva. Sentia-se cansado, derrotado, desiludido. Necessitava de alento para recomeçar a existência em um idealismo maior e até o pai o reprovava com perguntas absurdas. Ansioso de compreensão, retrucou-o de maneira comovedora. E aí o Saulo, nesse momento, fala aqui para o pai dele. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos. É interessante que, quando a gente estuda a parábola do filho pródigo, é aquele pai que tem dois filhos. Um vai para a perdição, faz um monte de coisas erradas, se arrepende e volta. E esse pai recebe, acolhe, atende e coloca no novo rumo. E a gente está vendo o inverso, né? Um pai, onde o filho arrogante vai fazer uma transformação espiritual. Volta, mas esse pai não reconhece esse bem espiritual, por estar muito preso às questões da matéria. E o Emmanuel diz, nesse momento, que conhecendo a austeridade paterna e a extensão das próprias necessidades naquela hora difícil do seu caminho, Saulo humilhou-se inteiramente, pondo na voz toda a fadiga que se lhe represava no coração. E é interessante que isto aqui é a primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, aquele que o orgulho já não faz mais parte dele. Ele é humilde por ele saber sobre ele, né? Das necessidades. Fala, pai, me acolhe. É neste momento que eu estou te pedindo. É o que eu estou precisando. Ou seja, sabendo realmente das suas necessidades. O Emmanuel fala que o pai dele, né? O ancião israelita, contemplou-o firme, solene e sentenciou-o sem compaixão. Não estiveste doente? O que significa, então, a triste comédia de Damasco? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer. Mas os pais, se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. Não te deveria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou lenitivo na morte. Mas eu, acreditas-me, insensível à tua deserção? Se resisti, foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. Então, a gente está vendo aí o pai dele completamente revoltado, porque ele tinha uma posição, ele era um doutor da lei, ele era bem visto, o pai dele era o pai de um doutor da lei, e nesse momento ele está muito chateado com toda essa situação. E ainda mais, fala que a mãe dele morreu por conta disso, por conta desse desgosto. E olha o que o pai continua falando. Criei-te com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizavas gloriosas promessas para a nossa estirpe. Sacrifiquei-me por ti, como leite de afagos. Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios. Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração, e é desse modo que retribui as dedicações e os carinhos do lar. Então, o pai dele, na verdade, fez um investimento nele. Um investimento de projeção material. E agora ele está vendo que isso não vai ter esse retorno. E é interessante, é um grande ensinamento, porque muitos pais, muitas mães, às vezes fazem um investimento esperando apenas um profissional. sem se preocupar, aquele espírito, ele está progredindo no nível espiritual, nas questões morais? Ou será que a nossa preocupação, a nossa dedicação é apenas um desenvolvimento material, uma projeção social? Esse é um ensinamento muito interessante que a gente tem aqui para aprender com esse pai do Saulo. O Emmanuel diz que Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes. Podia verberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hipocrisias humanas. Mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Nesse momento dá a impressão de um Saulo frágil, quando na verdade é o momento que ele é mais forte. Porque o Saulo aqui está olhando para o pai dele e não vendo um homem mau, um homem cruel, mas sim vendo um homem ignorante, que ignora esses ensinamentos. Que é essa justamente a percepção de Jesus. Jesus não identificava o mal nas pessoas, mas sim a ignorância. Tanto que na cruz ele fala o quê? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem, são ignorantes. Então, o choro do Saulo aqui é porque ele vê quão ignorante, quanto ignorante é o pai dele. E o pai continua, Choras? Mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse. Tua fraqueza moral é filha do perjúrio, da traição. Tuas lágrimas vêm do remorso inelutável. Como enveredaste assim pelo caminho da mentira exacrável? Com que fim engendraste a cena de Damasco para repudiar os princípios que te alimentaram do berço? Como abandonar a situação brilhante do rabino de quem tanto esperávamos para arravorar-se em companheiro de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lado? Então, realmente, o filho, o Saulo, era para ele um investimento, um bibelô. Ele nem conhece o Saulo, ele nem sabe sobre o Saulo. Lembra do Gamaliel? Sim, que foi o rabino, o professor de Saulo, ele conhecia o Saulo. Então, é um grande ensinamento para que a gente se debruce para saber quem são os nossos filhos, quem são os nossos netos, os nossos parentes. Prestar atenção na alma, que a nossa convivência familiar ela não seja apenas nos projetos profissionais, materiais, intelectuais. Que a gente se envolva com as questões morais, com desenvolvimento moral, com projeto espiritual. E aí, o Emmanuel diz que, ante as acusações injustas, o moço tarcense soluçava, talvez pela primeira vez na vida. E aí, ele fala, o velho continua, Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, surpreendi-me e esperei que te pronunciaste diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, relados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjeturei, se não seria essa criatura inferior que elegeste, a causa de tamanhos desastres morais, há mais de três anos, levando-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Olha que visão, que erro dele. E esse ensinamento para nós, quantas vezes nós já erramos nos nossos julgamentos? Julgar pessoas, julgar ideias, julgar crenças, Porque da maneira que ele está julgando Abigail, Abigail é a pessoa mais terrível que poderia existir para ser uma nora. E quantas vezes nós caímos nesse erro desse julgamento aparente? É um grande ensinamento, gente, para todos nós esse momento aqui. E aí, ao ouvir aqueles conceitos injustos, a pessoa de Abigail, o rapaz cobrou ânimo e murmurou com humildade. E aí o Saulo, pela primeira vez, fala, Meu pai, essa criatura era uma santa. Deus não a quis neste mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. O pai não gostou da resposta, embora a objeção fosse feita em tom de obediência e carinho. É legal esse ensinamento porque antes a gente só viu o Paulo irritado, agressivo, né? E agora, como ele sabe sobre ele, ele não precisa mais intimidar ninguém, gritar com ninguém. Ele sabe quem ele é. Olha que interessante. Então, quanto mais nós sabemos quem somos, menos a gente entra em confronto, porque a gente enxerga a ignorância. E quando nós somos ignorantes de nós mesmos, nós nem sabemos o que defendemos. E aí a gente vai e ataca. Então, gente, é um grande ensinamento, realmente, esse diálogo do Saulo com o pai dele. E aí o pai dele, irritado, fala, Nova vida? O que queres com isso dizer? Nesse momento, Saulo enxugou as lágrimas e respondeu resignado. Quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou a minha vida. E o pai dele falou, Não poderias ver em tudo isso rematada loucura? Impossível! Como abandonar o amor da família, as tradições veneráveis do teu nome, as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido. Então, mais uma vez, ele está o quê? Qualificando Jesus nas questões materiais e nessas questões desqualificando a profissão de carpinteiro. Olha que coisa interessante, né? Por duas vezes acontece isso. E esse ensinamento para a gente? Será que a gente desqualifica as profissões? Será que a gente faz visões diferentes para determinadas profissões? Será que nós acolhemos os nossos filhos, os nossos netos, maridos, amigos, nas escolhas das profissões? Como é que a gente vive isso? Porque isso aqui é um grande ensinamento. O Emmanuel diz que Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor quando assim se exprimia e teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação. Todavia, prevendo simultaneamente a dificuldade de se fazer compreendido, observava-o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominava. Belo ensinamento. Quantas vezes a gente fala com tanta mágoa e com tanto ódio. Então, gente, vamos rever essas cenas patéticas da nossa vida e vamos reformular, vamos reconstruir, vamos construir novas cenas de entendimento, de compaixão e de diálogo. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima Com Berinice Lima Com Berinice Lima Com Ber...